O lugar é pequeno, mas reúne praticamente todos os envolvidos na produção da carne. O criador Leonardo quis fazer um evento para se discutir exclusivamente o assunto. Então o pessoal, o pecorista está buscando, o boi está tendo uma remuneração menor, então ele está ávido por informação e ele está buscando soluções e aprimoramentos dentro das propriedades rurais. Então ele está buscando isso aí. Como a ideia é nova, o público ainda foi tímido, mas quem participou assistiu palestras sobre estratégias para aumentar a lucratividade na fase da cria, por exemplo, e uma nova proposta de integração lavoura-pecuária. O sorgo é uma cultura que ela compete em produção de silagem com o milho. Ele tolera muito mais seca, três vezes mais do que o milho. Ela apresenta baixo risco e uma qualidade similar ao milho. Então é uma lavoura que pode ser trabalhada sorgo-silagem, sorgo-granífero e até mesmo sorgo para pastejo. Então são três cultivares que têm dentro da mesma cultura e apresentam altos índices de produtividade. Então para as regiões que apresentam um problema de veranico, que geralmente o arenito, o noroeste do Paraná apresenta muito veranico, é uma lavoura que vem se dando muito bem. E aliado a todo esse sistema, toda essa produção pode ser armazenada dentro da propriedade. Então assim, isso já é um benefício para o produtor, porque ele coloca a produção dentro da propriedade e já utiliza para o rebanho. Então ele consegue ter um incremento de produção, ter uma reserva de alimento para o período crítico, que é o inverno, que vai dar um suporte para depois a pastagem rebrotar e começar o verão já com uma boa produção de pastagem. Além das palestras, o dia de campo do pecuarista inclui rodadas de negócios. E para isso, um lote de 300 animais da raça Angus foi colocado à disposição dos criadores. A ideia é que o evento reúna toda a cadeia produtiva da carne, da criação até o frigorífico. Este consultor trouxe informações sobre o mercado da carne. Para ele, o Brasil está no seu melhor momento de vendas. A rouba de boi é muito defasada. Se a gente comparar a rouba de boi com o IGPM dos últimos 10 anos, a gente vai chegar no número, eu tenho certeza, muito superior a 200 reais. Mas assim, hoje o produtor rural já tem uma conta, com toda a sua eficiência de produção, baixando o custo e aumentando a produtividade, ele já tem uma conta bastante interessante. Ele está almejando, com certeza, melhores valores, com a abertura desses mercados, com a melhora dessa qualidade da carne que ele está tendo. Ele procura essa remuneração diferenciada nessa carne de qualidade, principalmente dos confinamentos, das propriedades tecnificadas. Mas assim, já é um cenário bem mais interessante do que os últimos 10 anos que a gente tem visto por aí. Mas o representante de uma instituição financeira não esconde que o período é de juros altos. Então ele vai ter que ter escala de prioridades. O que ele teria que fazer primeiro? Ah, vai ter que comprar o boi? Ah, vai ter que fazer a mangueira? Enfim, ele vai ter que ter uma alternativa muito própria dele. Qual que é a maior necessidade e a realidade de cada um? Aí cada um tem que sentar, colocar no papel e ver o que vai ser melhor para si ou não. Já não dá para fazer esse ano tudo o que ele gostaria de fazer, com certeza? Dificilmente, até porque em função do aumento da taxa de juros, ele vai ter um custo financeiro maior também lá no final. Então ele vai ter que ir para a caneta, colocar numa ordem e ver o que é prioridade. Para os pecuaristas, o modelo de transferência de informações e tecnologia, que já é comum nos Estados Unidos, Europa e Austrália, foi muito positivo. Eu acho de grande valia, porque a gente pode agregar conhecimentos nessa questão que ele está colocando. E a gente vê produtores de grande escala e também produtores pequenos e eu acredito que é uma boa iniciativa da parte dele. Ele tem um sonho que é realmente unir toda a cadeia produtiva, inclusive do criador até o frigorífico, que é sempre uma relação meio complicada. Você acha que isso é possível? Sim, eu acho que sim, tem que ter a vontade de todos, todos terem a consciência que isso vai ser benéfico para toda a cadeia. E se conseguir isso, com certeza vai ter uma rentabilidade melhor para toda a cadeia. Um ganho melhor para todo mundo. Isso, sem dúvida.